É putaria que elas querem, é putaria que elas gostam Sarra a bunda na pica, joga a chota na piroca Limpi na bunda pra mim, não para tá gostosinho Então joga, então joga, vem jogando a bunda em mim Então joga, então joga, vem jogando a bunda em mim Lá no baile da São Remo sensualiza gostosinho Então joga, então joga, vem jogando a bunda em mim Vem jogando a bunda em mim, joga aqui, joga essa bunda pra mim Vai, vem jogando a bunda em mim, joga aqui, joga essa bunda pra mim Carai, joga a bunda pra mim, vem jogando a bunda em mim Vai, vem joga essa bunda pra mim, vem jogando a bunda em mim Sensualiza a mulher O DJ Mael novinha, sensualiza a gostosinha O DJ Mael novinha, sensualiza a gostosinha Então joga, então joga, vem jogando a bunda em mim E aí DJ Mael, é a fonte do funk, certo? Então respeita O DJ Mael, é a fonte do funk, certo?